Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com a equipe de polícia ambiental Beleza galera? Vou pegar a nossa VTR Lembrando galera, não esquece de deixar o seu like Se inscrevendo, compartilhando o vídeo com seus amigos Beleza? Vamos lá Essa viatura aqui, está para download na página do Rafael Beleza? Viatura free Passa ali pela Vou pegar da madeireira Vamos lá Vamos ter quem entrar aqui Começar a fazer nosso serviço Vamos ficar de olho ai Vamos apoiar os turistas Vamos informar que vai estar no patrulhamento Vamos lá Bom galera, recebendo a nossa primeira ocorrência Vamos deslocar lá Deve estar havendo um ataque ai A pessoas aqui em cima Caramba, local de bem difícil acesso Tô de assiste viver Quase morreu Chega lá Ainda bem que a da Surgona é Top Vamos parar aqui Dependendo do que tiver acontecendo galera, tem que atirar Ou do que já aconteceu né Ah, um leão da montanha Tá subindo? Tá subindo Vamos ali, vamos ali Olha ele lá Não consegue chegar a pé Vamos ficar aqui esperando o controle de animaizinho Cuidado pra ir ser aí perto Ah, você é um burro! Eita! Vou pegar aqui Eita! Segura, segura, segura o corpo Eita, vou cair, vou cair O controle de animal deu um tiro Já está o corpo aqui O cara deu um tiro com aquela arma para dormir, sonífero O bicho cochilou Garavit é aqui, vamos ver se nós conseguimos fazer o primeiro socorro Vamos ver se dá certo Parece que deu bom, não está morto Vamos mandar ele sair daqui Vamos mandar um índio para o outro Vamos retomar aí Galera, aqui vou colocar onde a viatura O pessoal está tirando uma foto ali Estou vindo aqui de boa Os caras estão tirando uma foto Parece que tem uma ocorrência Vamos ver de onde que é Essa ocorrência a maioria está caindo tudo dentro da cidade Não vou nem atender Aqui a viatura já não passa Os caras estão tirando uma foto ali Esse cara está tirando uma foto Eita, vamos tirar uma foto do cara aqui Nice, nice Ficou boa Depois eu mando para ele Talvez na galeria Pode ver que ele guarda até o fuzil agora Vamos continuar guardando a ocorrência aí galera Pessoal, estamos com outra ocorrência Negócio de cocaína, não sei o que Olha, tem esse cara aqui Muito estranho Pode ver que nós já estamos com o fuzil agora Estou na repete lá Fim de ela Tchau, tchau 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 As mãos no ar, agora! Você está under arresto! Vou segurar ele aqui Vou subir para um lugar mais seguro aqui Perto da nossa aviatura Não vai dar para não atender não Nossa, é bem aqui Não sei que está aí já Aí estava com droga mesmo Vem aqui Já está aqui ó Vem aqui Você vai fazer o trampo dele ali Vamos manobrar É para lá mesmo Vamos deslocar ali só para dar uma confirmada aqui do local que é rio de tira Normalmente nós vamos encontrar mais nada lá mas... Vamos lá Bom galera Passei ali por cima do local Não achei nada Vamos continuar descendo aqui Ali tem uma vila Aquela vila ali já é meio conhecida Nós vamos deslocar lá Da manha Mas vamos deslocar lá Por isso o TTH está vazio já hein Onde está ali? O caminhão ali é roubado Vamos embora, vamos embora, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Olha o sapato que desce por aqui Olha o sapato que derrubado a empresa Olha ali Olha o sapato que desce 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 O que é isso? Não, não é isso? Não tem que sair daqui. Oh, é isso? Não é isso? Não tem que sair daqui. Oh, é isso? Oh, é isso? O dia não ganha. Bom, você sai de um jeito ou de outro. Saiu. Saiu, galera. Não se chama nenhum guincho, velho. Bom. Então, galera. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraços e fui.